Fala galera, aqui é a Serling do Super 7 mais Vivo. Galera, vamos continuar em quem entra com a nossa série de God of War 2, exatamente da onde paramos no vídeo anterior. E no vídeo passado, nós primeiro, é... fomos, é... lutar contra o rei bárbaro, que queria pingar os contribuintes, mas não acabou dando certo, então nós, é... matamos ele de novo. E, agora, vamos continuar a... é... ir até nós nos destino para acabar com os erros. Então, vamos por aqui. A gente usou isso bem ali, né? Então, bora... vem aqui, ó. e até eles. Estamos quase lá. Epa! Opa! Não, não, não. Bora voltar. Bora voltar de novo. Bora voltar de novo. E aí, vai acabar com o Susan aí depois. Toma! Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Ae! Bora começar. Eu vou continuar. Opa! Dá para o par aqui. Bora! Eita! Me esqueci o que era para eu fazer, galera. Bora continuar aqui. E aí, pássaro. Ai, pássaro. De trás, de trás, de trás. Esses bichos são os chafos. A água. A água. O ar. A água. O ar. Ou a água. A água. A água. Os ar. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?